Nasci pra te amar As rosas vão surgindo, abelhas e sons do mundo Cruzando os céus Se somos guerra, nossa bala é uma flor Nossas trincheiras barrigadas de amor Se somos guerra, nossa bala é uma flor Nossas trincheiras barrigadas de amor Nasci pra te amar, vivo pra te exaltar Por onde eu for, Felipe Guerra Não importa o seu nome, se as pedras de abelha Todas as flores dão mel Você tá florescendo, seus filhos estão crescendo Você é tão bela As rosas vão surgindo, abelhas e sons do mundo Cruzando os céus Cidade alta, todo mundo vem pra cá Cidade baixa, todo mundo vai pra lá Cidade alta, todo mundo vem pra cá Cidade baixa, todo mundo vai pra lá Nasci pra te amar, vivo pra te exaltar Por onde eu for, Felipe Guerra Não importa o seu nome, se as pedras de abelha Todas as flores dão mel Você tá florescendo, seus filhos estão crescendo Você é tão bela As rosas vão surgindo, abelhas e sons do mundo Cruzando os céus Cidade alta, todo mundo vem pra cá Cidade baixa, todo mundo vai pra lá Cidade alta, todo mundo vem pra cá Cidade baixa, todo mundo vai pra lá Cidade alta, todo mundo vai pra cá E aí ó... Cidade alta, todo mundo vai pra cá Oh, saudade do meu sertão, alô Filho Miguel Amo o Brasil, amo o Nordeste Eu amo, é o Rio Grande do Norte Sou natural, sou filipense Na minha terra abrigo a muita gente Aonde abelha produz o mel Vejo mais forte o azul do lindo céu Tem cachoeira do roncador E lá de casa eu escuto seu barulho Tem o açude do mulugum Peço traíra, peço peixe no sul Tem a enorme caraíba Debaixo dela quero terminar meus dias Minha infância nesse sertão Plantando lá nas terras do buqueirão O arroz no breio é tradição Eu acho lindo o verde dessa plantação Amo minha terra, amo este chão Felipe Guerra mora no meu coração Amo o Brasil, amo o Nordeste Eu amo, é o Rio Grande do Norte Sou natural, sou filipense Na minha terra abrigo a muita gente Aonde abelha produz o mel Vejo mais forte o azul do lindo céu Tem cachoeira do roncador E lá de casa eu escuto seu barulho Tem o açude do mulugum Peço traíra, peço peixe no sul Tem a enorme caraíba Debaixo dela quero terminar meus dias Minha infância nesse sertão Plantando lá nas terras do buqueirão O arroz no breio é tradição Eu acho lindo o verde dessa plantação Amo minha terra, amo este chão Felipe Guerra mora no meu coração Felipe Guerra mora no meu coração Felipe Guerra mora no meu coração Oh, saudade do meu sertão Alô, Felipe Guerra Amo o Brasil, amo o Nordeste Eu amo, é o Rio Grande do Norte Sou natural, sou filipense Na minha terra abrigo a muita gente Aonde abelha produz o mel Vejo mais forte o azul do lindo céu Tem cachoeira do roncador E lá de casa eu escuto seu barulho Tem o açude do mulugum Peço traíra, peço peixe no sul Tem a enorme caraíba Debaixo dela quero terminar meus dias Minha infância nesse sertão Plantando lá nas terras do buqueirão O arroz no breio é tradição Eu acho lindo o verde dessa plantação Amo minha terra, amo este chão Obrigado E aí